Não são tão novos assim, né? Hamilton montou ela, para montar? O Hamilton, ele estava com um problema, teve uma virose, uma caixa interítica, e que debilitou bastante o atleta. Perdeu peso, se apresentou hoje melhor, porém ainda não deu o peso adequado dele, o que mostra que realmente deixou ele bastante debilitado, e por isso ele está vetado do jogo, né? Ele teve condições, também porque semana passada ele também não treinou, então já vem quase duas semanas aí sem treinar, e isso impossibilita dele participar do treino do jogo do sábado, né? Já o Montoya estava trabalhando, ainda com uma leve queixa, porém, durante a semana, porém, voltou a sentir hoje no coletivo que estava sendo feito, treinamento, e também estava atado, porque ele já passava um período de repouso, na analgesia, e o tratamento desse trauma direto nas costelas, é só isso aí, é repouso, e aguardar, como foi o tratamento com analgésico, que a dor passe, para ele poder voltar a treinar e exercer a dignidade dele. Obrigado. Obrigado.